Olá pessoal, meu nome é Alexander Alexandre, mas eu tenho utilizado o termo Alexander para tentar me identificar com o idioma inglês. Hoje eu decidi gravar esse vídeo em português, não é o intuito, não é o que eu mais quero. Eu quero falar só inglês, mas eu tenho que me direcionar ao público brasileiro, eu sou brasileiro, afinal de contas. Enfim, eu vou criar uma playlist só para iniciantes de inglês, aquelas pessoas que querem aprender inglês e falar inglês fluentemente. Falar o inglês bom, fluente. Então, eu vou começar com essa, essa está sendo a minha primeira lição. Na verdade, esse é um canal bem recente, eu criei ele recentemente, confesso que não tem sido fácil fazer gravações. Eu não tenho um curso com gravações, curso de áudio, televisão, etc. E fazer gravação olhando para um instrumento tecnológico, realmente é uma coisa muito complicada. Mas eu estou tentando me adaptar com esse padrão, com essa nova perspectiva. A primeira coisa que as pessoas me perguntam, quando se refere a querer aprender inglês, é Ah, eu quero falar inglês, eu quero aprender inglês, tá? Mas qual que é a sua finalidade? Eu estudo inglês há 14 anos. A primeira coisa que o estudante, o aluno, a pessoa interessada, tem que saber o que ele quer. Ah, eu quero aprender inglês para passar no concurso público. Ah, eu quero aprender inglês para passar na USP. Então, pega uma apostila e estuda gramática. Para passar na prova da USP. Ah, eu quero aprender inglês porque eu quero só falar bom dia, boa tarde. Faz um curso de inglês numa escola de idiomas. Ah, eu quero falar inglês porque eu quero viajar para a UK, United Kingdom. E quero desenrolar, falar com as pessoas. Ah, eu quero ir para a China. Quero ir para a Índia e conseguir me comunicar. Então, a primeira coisa é o seguinte. Você tem que decidir. O que você quer? Você quer falar inglês porque você gosta? Ou você quer ser fluente? Você quer falar como um britânico? Você quer falar como um inglês? Você quer morar na Inglaterra? Ah, não. Eu só quero ir na Inglaterra, falar bom dia, boa tarde. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é decidir o que você quer com inglês. Ah, quero morar na Inscotland. Ah, quero... Quero ir para a Rússia, mas não quero passar vergonha. Quero desenrolar o inglês para se eu trombar um russo, eu consigo falar mais ou menos. Beleza. Então, o primeiro passo é... O que você quer com a língua inglesa? Ah, quero ser um jogador de futebol. Quero falar inglês. Aí que está a diferença. Se você quer só passar em uma prova de concurso público, a escola de idiomas, eu entendo que não é a melhor opção. Porque você vai... Basicamente, você estuda gramática e aí você vai aprender. Resolver a questão, a pergunta. Colocar lá o x, o zero. Ah, não. Eu quero falar inglês. Então, escola de idiomas ou estudar do jeito que eu vou colocar aqui para você agora. Então, beleza. Como eu falei, não era a intenção falar em português. Eu queria falar só inglês, mas urge ter que falar em português. Então, eu vou começar, vou criar uma playlist onde eu vou começar a partir de agora a ensinar inglês a partir do zero. Então, para você que não sabe nada de inglês, ou você que já estudou 10, 15, 20 anos de inglês e ainda não consegue falar inglês, Então, eu estou começando a partir de agora. Acredite, é o caminho correto a ser seguido. É o The Right Track of Direction. Como hoje eu estou muito ocupado hoje, então eu comecei, eu estou iniciando essa gravação aqui com um assunto relacionado ao futebol. Os ingleses utilizam a terminologia futebol, bola ao pé, para se referir ao futebol. Os americanos se referem ao soccer. É a mesma coisa. Mas, ao longo de mais de 14 anos, então eu quero começar, para quem está começando a querer aprender ou aprimorar o inglês, ou trazê-lo para o nível superior. Então, basicamente, eu quero falar sobre o som, o som mais importante da língua inglesa. Qual que é o som mais importante? Não estou falando de gramática, estou falando de som. Qual é o som mais importante da língua inglesa? Isto é, o som mais frequente, aquele que mais aparece, aquele que mais se repete, que você tem que aprender. Este som, você deve dominá-lo. Porque ele vai ser o responsável pelo seu desenvolvimento na aquisição de vocabulário, desempenho, etc. O nome desse som é schwa sound. O que é o schwa sound? É esse som aqui, ó. E não é um som estranho, porque na nossa língua, nós o utilizamos. Por exemplo, quando você diz aquela expressão, aham, aham, perguntando. Ah, você gosta disso? Aham. Ah, você entendeu o que eu falei? Aham. Então, esse ah, 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 é um som frequente. É um dos sons que mais se repetem na língua inglesa. Então, por exemplo, na palavra banana, na língua portuguesa, nós dizemos banana. Mas, em inglês, nós dizemos banana, 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 banana. Até na palavra, no verbo amar, o verbo to, love, a gente fala love, love. I love you, I love you, I love you, uh, uh, uh. Então, esse som, uh, é o som mais importante da língua inglesa. Ele tem que ser dominado já de cara, heads on, de frente. Porque é o som que mais se repete. É o som mais frequente, é o que mais aparece. Posto isso, eu preparei um resumo. Bom, eu não tenho muito tempo hoje, eu estou muito corrido. Mas, eu vou tentar exemplificar. Eu selecionei alguns. Hoje eu quero falar sobre futebol. In England, in the United Kingdom, with a group of countries composed by England, Wales, Northern Ireland and Scotland. Mas, eu vou falar especificamente sobre a pronúncia. Hoje eu quero focar no schwa sound. O schwa sound é o som mais importante da língua inglesa. Da língua inglesa. Acredite. Não, não tem outro som. Esse é o primeiro passo que você tem que seguir para se tornar fluente em inglês e começar a entender o nativo. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó. Segue comigo. E já vou pedir, por gentileza. Se você se interessar, se você quiser, se não quiser, não tem problema. Se inscreva no canal, indique, compartilhe. Para que eu possa continuar ensinando. A intenção é ajudar. Os English Speakers All Over The World. Então, eu selecionei, por exemplo, aqui, alguns times de futebol. Futebol. Os ingleses dizem futebol. Bola ao pé, né? Então, por exemplo, nós temos aqui o primeiro time. O Man... Se você conseguir acompanhar aqui no ícone. Manchester United. Se você perceber aqui a última letra do Manchester, você vai perceber que existe que um A, um E de cabeça para baixo. Este E de cabeça para baixo é o conhecido e famigerado, muito conhecido, Schwarzschild. Esse é o nome dele, Schwarzschild. Mas como que... Qual o nome desse som? Como que ele é pronunciado? É assim, ó. Â. 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 Por exemplo, o verbo amar, novamente, em vez de falar love, como os americanos dizem, eles falam love. Love. Â. 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 Então, é assim, quando você vê... Isso aqui se chama transcrição fonética internacional. Quando você vê esse E de camisa... Desculpa, este E de cabeça para baixo, você diz Â. Â. Então, fica... É o nome de um time de futebol inglês. É o nome de um time de futebol inglês. Aí, aqui a gente tem... Man United. Man United. A gente vai falar sobre vários outros aspectos do ponto de vista da pronúncia, da fonética, etc. O foco hoje é o schwa sound. O som... Mas só para não ficar muito chato, vamos falar um pouquinho sobre o Manchester United. Estes aqui são alguns times que eu selecionei aqui, que eu pesquisei no Google, que falam sobre futebol. Que geralmente estão... Geralmente participam lá da Champions League, F.A. Club, coisa assim. Mas só para ler aqui. Vamos fazer uma leitura aqui para não ficar muito repetitivo. We're talking now about Manchester United. Essa descrição aqui foi retirada do Oxford English Learners Dictionary. É uma definição do dicionário de Oxford English Learners Dictionary. Manchester United. A futebol team from Manchester, England, with a ground at Old Trafford. A ground is a stadium. It was formed in 1902 and has won the FA Cup many times. As well as having a lot of other successes in Britain and Europe. In 1958, several of its players were killed in a plane crash in Munich. Which is a terrible event, of course. But basically it says about the backgrounds of the team. Okay, so now let's go to the second team that I've just reported in here. We're talking now about Liverpool. Liverpool. As you can see, at the transcription desk, existe uma letra invertida, o E. Então, toda vez que a letra E, ou E, E, alto e curto, estiver invertida, entenda-se schwa sound. Qual que é o schwa sound? ã, ã. Então, você não vai dizer Liverpool, não. Você vai falar, você vai dizer, Liverpool, Liverpool. 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 I have to say, my team, the team that I support has already won a nice championship against Liverpool back in the day. So, let's go through the transcription. Also, it's about the name of a large city. So, it says here, a large city and deport in North West England on the River Mercy. It first became important during the Industrial Revolution, producing and exporting cotton goods. It was also a major port for the slave trade, receiving profits from the sale of slaves in America. In the 20th century, the city became famous as the home of the Beatles, the Beatles, the rock and roll band, famous rock and roll band, and for Liverpool and Everton football clubs. Among its famous buildings are the Royal Liver building with its two towers, the Anglican and Roman Catholic cathedrals, and the Walker Art Gallery. In 2008, it held the European capital of culture, culture title. That's okay, let's continue. Now, we're going to the third team, the third English teams that I've just selected. Once they're really respected the English teams in terms of Champions League and the other championships. We've got now the Tottenham Hotspur. So, notice that we say Tottenham, Tottenham, Tottenham Hotspur. Tottenham Hotspur. Tottenham Hotspur. So, we've got... A gente tem o E invertido aqui novamente, tá vendo? Esse E invertido é o schwa sound. Então, toda vez que você verificar este E invertido, é um schwa sound. O schwa sound deve ser pronunciado como ã. Tottenham Hotspur. 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 The Tottenham Hotspur, an English football club whose home ground refers to the stadium, is at White Hart Lane in the North London district of Tottenham. It was established in 1882 and has had many successes. In 1961, it became the first club in the 20th century to win both the league, Champions League and the FA Cup in the same reason. Ok, let's go to the next English team. Now we've got Arsenal. Again, novamente, eu quero reforçar a questão do Schwarzschild. Novamente, ele se apresenta. Aqui, o E invertido. Então, o E invertido, para nós brasileiros, ele representa o Schwarzschild. Então, toda vez que na transcrição fonética, isto é, não na palavra em si, na transcrição fonética, os dicionários, os dicionários da língua inglesa, pelo menos os mais modernos e respeitados, apresentam a transcrição fonética. E quando houver esse E invertido, que é o som mais importante da língua inglesa, deve ser observado que este som é o ã. ã. Mas o foco principal é esse som aqui, é esse E invertido. Quando houver esse E invertido, deve ser lembrado o som ã. Arsenal. A-s-s-s-s-s-s-s- Arsenal. Arsenal. E não é Arsenal de guerra. Está relacionado, de fato, ao Arsenal de guerra, o time. Mas o Arsenal é um time de futebol inglês. A football club in North London, the name Arsenal, and the nickname of the club, The Gunners, come from the club's origin in the 1880s, when the players worked at the Royal Arsenal, a place where army weapons were stored. The club has been quite successful in English and European competitions since the 1930s. Ok, so let's go now to the next English team. We're talking about now, about one of the greatest. Manchester City. So, observe that the schwa sound is present again. A letra E invertida. A letra invertida. O, O, O. Então, falamos Manchester, O, Manchester, 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 Manchester City, Manchester City. É um som suave, é um som fraco. Manchester City, Manchester City, Manchester, T, O, O. Esse som aqui é o que vai fazer com que você traga o seu inglês para o próximo nível, você skyrocket, vá para as alturas. É o som mais importante da língua inglesa, é o mais frequente, é o que mais se repete. Então, tem que prestar atenção nesse som. Também, de maneira informal, pode-se dizer, Man City, Man City. Mas aqui não há o schwa sound. Man City, Man City. Então, lendo a descrição do Manchester City, a football team from Manchester, England, of course. It was formed in 1894 and has had several wins in the FA Cup as well as many other successes in Britain and Europe. And then we have now Everton. Everton. And there are at least two schwa sounds. So notice in that case in particular that we've got some vowel sounds here. we've got E, E, O, but actually the schwa sound repeats itself for at least two times. Everton. 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 So the schwa sound repeats again for at least two times repeatedly. Everton. 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 I just want to drag your attention to that because some people refuse to consider that and it's crucial for improvement. Everton is one of the two major football clubs in Liverpool, England. It was founded in 1878 and its ground, its stadium is called Goodson Park. The nickname for the Everton gym is the Toffees or the Toffee Man. We also have the Aston Villa. So again, you can see that the schwa sound is present again. Aston. Although the word Aston finishes with an O sound, the sound that's actually pronounced is the A sound. And Villa, although it ends with an A vowel, the sound is a schwa sound, so we say Aston Villa, not Villa, but Villa, Villa, Aston, Aston Villa. Aston Villa is a football club in Birmingham, England, having its round at Villa Park in the Aston area of the city. The club was founded in 1874. It was very successful at the end of the 19th century and in the 1970s and 80s, winning the European Cup in 1982. Finally, we've got the Chelsea. There's no schwa sound in that case, but it has to be addressed, of course, because it's a well-known team in England, in the United Kingdom and all over the world. A district of London, besides being the name of football teams, before that, actually, it's been a district of London on the north bank of the Thames West of Westminster in the 19th and early 20th centuries. Many artists, many artists lived there and it had a reputation as an artistic area. Now, it's one of the most fashionable and expensive bands of London to live in. Okay, I've just finished that recording and I have to say to you that the schwa sound is actually the most important. I just don't want to be repetitive about that, but I just want you to understand that this sound is all about frequency, so it has to be mastered if you want to level up your English or bring it to the next level. Please, I've just started that English channel recently and I really would like you to subscribe and share the content so that we can help English learners all over the world to improve their English and reach success in terms of fluency. I really believe that it's important to share that content once you're gonna be helping other people all over the world, showing them that it is possible to get fluent in a short period all the time. Please, subscribe to the channel. I hope you've enjoyed it. Cheers!